Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada E aí DJ White, vamos começar Mandelão A piranha me falou que ela queria suíte Quer ir para o motel? Que ela vai sentar firme, piranha Então senta firme, pra bebê dormir o uís Vai jogar com essa xereca muito louca naquele pique Vai, bate com a xereca, muito louca naquele pique Vai, bate com a xereca, muito louca naquele pique Piraia fora do normal, hoje tá de black laça Vai, toma a piranha, pirocada nessa chatona Vai, toma a piranha, pirocada na bucetona DJ, tá no comando, comando do Mandelão Pensa a piranha descer, batendo com o bucetão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Putaria tá fumada, aqui dentro do barra Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Batendo com a bunda no saco, batendo com a ah-ah Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Putaria tá fumada, aqui dentro do barra Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a ah-ah Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco A piranha me falou que ela queria suíte, quer ir para o motel Que ela vai sentar firme, piranha Então senta firme, pra bebê dormir o isso Vai jogar com essa xereca, muito louca naquele pique Vai, bate com a xereca, muito louca naquele pique Vai, bate com a xereca, muito louca naquele pique Piranha fora do normal, hoje tá de black, laça Vai, toma piranha, pirocada nessa chatona Vai, toma piranha, pirocada na bucetona DJ, tá com o comando, comando do mandelão Pensa piranha descer, batendo com o bucetão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Vai, bate com o bucetão, que os menó te passa oitão Putaria tá fumada, aqui dentro do barra Ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Ela vai batendo com a bunda no saco, batendo com a ah-ah Que ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Pulsaria tá formada aqui dentro do barraco Que ela vem batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Que ela vai batendo com a bunda no saco, batendo com a bunda no saco Essa é a tropa dos fluxo